Com exclusividade pela primeira vez na TV, agora, Fátima Bernardes abre o jogo sobre o fim de seu contrato com a emissora, onde revela que a demissão ocorreu após a sua saída do encontro. E sobre a saída da Globo, a gente precisa fazer essa pergunta, como é que tá tudo isso? Essa é a verdade, eu achei muito engraçada. Saiu a notícia, ó... Quando é que foi meu contrato terminou com a Globo, aqueles contratos padrão? Em setembro de 2022. Eu já fiz por obra certa o Devois. Os Devois já eram por obra? Já eram, para três Devois. Três projetos estão lá no forno, a gente vai começar a trabalhar em um deles, então tô super feliz. Vamos ver o que vem por aí. É uma saída que não saiu. É um pé lá e um pé cá. Um beijo para todo mundo, Fátima. Tchau, gente, beijo.